Se você é desses que vai ficar em casa jogando videogame no carnaval, passa lá na Individual Games que tá tendo uma bela promoção de carnaval de mídia digital pra PS4 e pra Xbox One, o link está aí na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Hades e cá estou eu com mais um vídeo. Eu tô dando pra vocês mais um vídeo aqui de Monster Hunter World e hoje nós iremos falar novamente, como eu falei basicamente no último vídeo, sobre armaduras. Só que dessa vez a gente vai montar, eu vou ensinar, vou fazer um guia geral aqui de armaduras e como você montar a melhor armadura que vai se adequar melhor ao seu playstyle, melhor ao seu estilo de jogo. E assim você consegue montar armaduras dependendo, tem monstros que uma resistência a fogo ou uma resistência a raio é melhor e assim você vai montar essas armaduras que é chamada de Mixed Armour, armaduras misturadas. Que a gente pega várias peças de armaduras e monta essa armadura combinando os seus atributos que cada armadura dá. Então vamos começar, antes de começar o vídeo eu passo pra você deixar o seu like aqui embaixo, se você não é inscrito se inscreve aí no canal, me segue nas redes sociais, baixa o aplicativo do canal. Lembrando que eu peguei esse jogo lá na Individual Games, o link tá aí na descrição e vambora aqui ver tudo sobre as armaduras e a melhor armadura aí pra você em Monster Hunter World. Existem dois tipos de armaduras no jogo, que é a armadura de ranking normal e a armadura de ranking elevado. Armadura de ranking elevado, se você ainda não chegou lá ainda, é depois de uma parte do jogo, essas armaduras são liberadas, uma nova área liberada onde você consegue peças para poder montar armaduras de ranking elevados, ok? E como a gente consegue armaduras novas, peças novas de armaduras, simplesmente fazendo missões, né, lutando contra um determinado monstro que dá uma determinada armadura. A gente consegue peças desses monstros e com essas peças a gente consegue forjar a armadura que a gente precisa em questão, ok? E pra você conseguir peças de uma forma mais fácil, eu falo no meu vídeo de farm lá, que você consegue o manto do bandido e um spoiler pro seu gatinho lá, que ele rouba peças de monstros e o manto do bandido também tira peças de monstros. Eu vou deixar o link aí na descrição que aí vai ajudar se você quiser formar a sua armadura, né? Então vamos falar sobre as armaduras, né, e depois a gente vai falar sobre os set misturados aí, que é o melhor set, que é o melhor efeito para o seu estilo de jogo, né? Então a armadura, ela não é muito complicada, não tem muito segredo. Eu vou selecionar aqui uma armadura qualquer, vamos selecionar aqui, por exemplo, aqui do Chifrotauro, né? Do Chifrotauro ali no canto esquerdo a gente tem o nível da armadura, que ela está no nível 1 e a raridade 5. Esse nível a gente upa fazendo missões de investigação que dão esferas de armadura, a gente pode upar a armadura, aumenta a defesa da armadura e a raridade é dependendo do monstro que você encontra. Então conforme vai ficando mais avançado no jogo, a raridade dessas armaduras mudam, né? E mudam também conforme você upa ela com essa esfera em questão que eu te falei. E lá ali do lado direito, né, a gente tem a defesa da armadura e a gente tem a defesa de elementos dela, né? Por exemplo, essa aqui, ela é forte contra fogo, ela é mais fraca contra água, ela é mediana com raio, fraca contra gelo e fraca contra dragão. É só ver os numerozinhos ali, né? Negativa porque ela é fraca. E a gente tem uma das coisas mais importantes que a gente precisa olhar na armadura, né, que é além da defesa, que são as habilidades. Aqui no caso, no canto esquerdo, a gente está vendo artesanato e ataques de explosão no nível 1, ok? A gente passando aqui para a armadura do lado, a gente tem um ataque de explosão no nível 2 e um anti-vento nível 1. E o que consiste, né, nessas habilidades? Basicamente, como diz o nome, são habilidades que vai dar para a sua armadura. Clicando aqui no touchzinho do Playstation, a gente consegue ver o efeito que dão essas armaduras. Primeiro, a gente tem o primeiro efeito, que algumas armaduras têm, outras não, que é você equipando conjuntos delas, te dar um efeito bônus. No caso, essa aqui do Zora Magdaros, se eu equipar 3 peças da armadura do Zora Magdaros, eu ganho esse status crítico aí, né, que aumenta o efeito dos status anormais. Mas, nem toda armadura tem isso. Aqui nós temos a habilidade da peça da armadura, né, aqui a gente tem o ataque de explosão nível 2, que ela nos dava, que ela aumenta, né, o acúmulo de explosão e um anti-vento que reduz os efeitos de pressão do vento. Então, ali no canto esquerdo, a gente vê, né, no canto direito, a gente consegue ver o nome das habilidades. Por exemplo, a luva aqui, ela dá mais munição, elemento e bombardeio. Então, se a gente clicar aqui com o botão do Playstation, a gente consegue ver o que o efeito faz. E o que é esse nível 1, nível 2, nível 3, né? É basicamente o acúmulo de efeitos. Quando a gente tem um efeito nível 1, por exemplo, a gente tem um bombardeiro nível 1, e a gente tem uma outra peça também com bombardeio nível 1. Ele vai se somar e vai virar nível 2. Então, se você tem mais peças com o mesmo efeito, esse efeito se acumula e aumenta de nível, né? Então, se eu tiver, por exemplo, o elmo, a calça e o braço da armadura com o bombardeiro, o bombardeiro ficaria nível 3, ok? Então, é bem importante a gente prestar atenção nisso pra gente fazer conjuntos e combar efeitos que a gente precisa na nossa armadura. Outra coisa interessante que a gente pode estar olhando a armadura é os engastes dela. Quando você tem a armadura de ranking mais alto, elas liberam engastes, né? A Alpha, ela tem mais habilidades pra você, e a Beta, ela tem menos habilidades, ou níveis menores de habilidades, mas ela te dá um engaste. Um engaste, são tipo cristalzinho, né? Tipo diamantes que você consegue, você pode fundir esses diamantes na velhinha lá do caldeirão, ou você consegue fazendo missões. E eles te dão efeitos, né? Efeitos como a armadura dá. Por exemplo, você pode ter um engaste que aumenta aí sua resistência a fogo, por exemplo. Então, dependendo do que você quer montar, é mais vantagem você pegar uma armadura com a habilidade mais fraca, mas que você possa ter a liberdade de colocar um engaste nela, né? Que assim você consegue moldar melhor. Daqui a pouco eu mostro o engaste e como funciona. E como a gente vai montar a armadura aqui pra gente, a melhor armadura, né? A armadura que vai mais combinar com o nosso personagem, é bem fácil, na verdade. Você vai clicar aqui com o R3, né? E a gente vai ter filtros. A gente pode ver tudo pelo filtro. Você pode filtrar por defesa, se você não quiser saber dos status da armadura e querer apenas uma armadura que tenha uma boa defesa, né? Ele vai classificar pelas defesas. Mas o mais importante é a gente ver pelas habilidades. E a gente vai ter uma lista enorme aqui, né? Porque são várias habilidades que as armaduras dão. E, com esse jeito, né? A gente consegue saber qual habilidade a gente quer pra montar uma armadura. Então, por exemplo, eu quero enfrentar um monstro e eu tô apanhando. Por exemplo, eu tô apanhando agora pro Dragão Ancião, que eu esqueci o nome. Que ele tem uns ataques de fogos, de fogo muito filha da mãe. Então, eu vou fazer uma armadura com resistência a fogo que ela vai me ajudar. Então, eu vejo aqui a habilidade de resistência a fogo. Ó, seis resultados obtidos. Se você não matou monstros, né? Você matando monstros, você descobre mais armaduras, ok? Por isso que é importante você lutar com todos os monstros. Mas, no caso aqui, eu só tenho seis peças de armaduras. Que me dão, ó. Ali no canto direito, resistência a fogo. Então, com isso, eu vou montando o meu set no que eu vou precisar fazer, né? No caso aqui do set do Anja, ó. Ela me dá artilharia e resistência a fogo. E aqui, o Anja B, ele só me dá resistência a fogo. Mas ele tem um engaixe ali. No meu caso, se eu quisesse só resistência a fogo e não ligue pra essa habilidade de artilharia. É uma vantagem eu pegar o Anja Beta e colocar engaixe ali. Que me dê resistência a fogo ou me dê um ataque que vai me beneficiar, né? Então, é interessante você usar aqui esse filtro de habilidades. Assim, você pega a melhor habilidade de sua armadura e comba essas habilidades, ok? Outra coisa interessante é que você pode apertar o quadrado na armadura que você quer, né? Que ele vai dar um preview da armadura de como ela vai ficar. Então, você pode fazer isso no set de armadura que você quer fazer isso em questão, né? E assim, você apertando o touch lá do PlayStation 4, você consegue ver o efeito da armadura simulado. Que você apertou o quadrado e fez o conjunto. É como se tivesse equipado a armadura só que só pra poder você conseguir ver os efeitos. Claro que pra você equipar a armadura você vai ter que fazer. E assim você monta a sua armadura com base no que você precisa, né? Se você precisa de mais munição, você monta uma armadura que dê mais munição. Se você precisa de uma armadura que dê mais ataque, você monta uma armadura que dê mais ataque. Uma armadura que dê mais vida, você monta uma armadura que dê mais vida. E o que você pode combar com as habilidades de armaduras também são os amuletos, né? Cada amuleto ali no canto direito, ele vai te dando um efeito. E esse efeito acumula junto com as armaduras, né? Lembra? Se eu juntar dois mesmo efeitos. Por exemplo, dois efeitos de ladrão de vigor, eu vou ter um ladrão de vigor nível 2. Então, ela acumula. Então, é bem importante você ficar de olho nos amuletos. E também, né? Os conjuntos que eu falei ali que você pode colocar se sua peça tiver vaga. No caso, quando você faz uma armadura beta, ela tem vaga para colocar essas joias. E essas joias, assim como os amuletos, ela acumula com o efeito da armadura. Então, é mais ou menos isso aí. Eu sei que é meio complexo de você entender de início as armaduras, mas se você for parar para perceber, não tem muito segredo quanto a isso, né? E assim você monta o seu perfil de armadura que é mais adequado para o seu personagem, né? Porque Monster Hunter, muita coisa é particular, né? Muita coisa é situacional. Quando tem monstros que você vai com uma armadura com resistência a fogo e ele tem ataques de raios e às vezes você fica penando para matar aquele bicho e você não mata. Então, isso aqui vale muito a pena você dar uma olhada, ok? Então, esse daí é o vídeo. Deixa aqui o seu like. Qualquer informação que vocês queiram implementar, pode deixar aqui nos comentários, ok? Eu fico por aqui, grande abraço e até o nosso próximo vídeo de Monster Hunter World. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.